Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Evelyn fez um vídeo de desabafo falando sobre os comentários que recebeu em alguns vídeos recentes. Dizem que muitos disseram que no vídeo que ela gravou ao lado da blogueirinha, ela poderia ter tirado algumas partes que soaram como indiretas. Ela rebateu dizendo que não faria isso e que não iria se policiar pra mostrar uma coisa que não é. Comentou também sobre as críticas em um dos vídeos de Babados da Vida, onde seguidores disseram que por atitudes como as que ela mostrou no vídeo, que as pessoas se distanciam dela. Evelyn disse que naquele tipo de vídeo ela é mais engraçada, que está em um personagem e que o vídeo fica mais divertido porque essa é a proposta. E tudo que ela fala, as pessoas vão dizer que é indireta, que ela foi eleita como a pessoa da indireta e que a fraqueza dela é falar demais. E que dessa vez está em uma fase que vai tentar se segurar mais e não desabafar sempre na internet. O link pra assistir a publicação completa está aqui na descrição. E o canal Diva Depressão gravou ao lado de Gretchen. É claro que a publicação fez o maior sucesso e só se fala nisso nas redes sociais. Além disso, eles divulgaram uma novidade lá no Instagram que se chama Corrida das Blogueiras com Diva Depressão. Especunda-se que será um reality show no canal do Diva Depressão. Isso já gerou o maior alvoroço entre os seguidores. Estão todos muito ansiosos. Pra conferir tudo isso, o link estará aqui na descrição. E aí, curtiu as novidades? Clique em gostei, é super importante. Compartilhe, assim todo mundo fica sabendo as novidades da internet. E você já sabe que tudo o que acontece nas redes sociais você encontra aqui no Já Contei.